É ainda a informação o ponto alto destes tempos pioneiros. Revivemos nestas imagens, num outro marco da reportagem dos primeiros anos da RTP, a erupção volcádica dos capelinhos nos Açores, em que, a parte de outros profissionais da comunicação nacionais e estrangeiros, as equipas do telejornal distinguiram no profiado esforço transmitir estas imagens belas, mas dramáticas, que, ao tempo em voltas, na expectativa de receios, felizmente não tiveram consequências funestas.